Podemos começar. Posso? Sim. Boa tarde, pessoal. Desculpe-nos o problema técnico, mas vocês sabem, coisas ao vivo acontecem assim, né? Hoje, um sábado, um sol bonito, um céu azul lindo, quente, mas nós cá estamos, né? Vamos lá. Então, assim, a gente foi premiada com essa tarde, mas tá bom, não tem problema não, isso acontece. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Soelys Mendes, sou professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos aqui hoje nessa série da Bralim, e por falar em série da Bralim, todos já conhecem, né? Que essa série foi criada a partir dessa situação pandêmica que a gente tá vivendo, e que aos poucos a gente tá saindo dela, né? Bem aos poucos, embora ainda falte um bocado de coisa, né? Mas, então, a Bralim, diante dessa situação, criou aí essa... Criou essa situação da Bralim ao vivo, e que aconteceram aí vários eventos de maio de 20 a 31 de julho. A partir daí, o sucesso foi tão grande que a Bralim achou por bem replicar esse acontecimento, né? Então, eu imagino que todos devem estar acompanhando, né? Nós temos tido aí vários e vários acontecimentos, acontecimentos, encontros, várias atividades aí de temas relacionados aos estudos da linguagem humana. E hoje, dando sequência, nós vamos ter uma conversa bem gostosa aqui, nessa tarde de sábado, com o professor Joan Carlos Lagares Dias. O professor Joan é graduado em Filologia Hispânica, Galego-Português, pela Universidade da Corunha. Ele tem mestrado em Filologia Hispânica e Galego-Português, também pela Universidade da Corunha, e doutorado em Linguística e Literatura, no âmbito do Galego-Português, pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Política Linguística, Linguística Histórica e Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas, Galego-Português, História Social e Cultural da Língua e Norma Linguística. Antes de passar aqui o título e passar a voz para o Joan, eu gostaria muitíssimo, Joan, de te agradecer por estar aqui conosco, e em nome da Bralim, em nome da Comissão de Linguística Histórica da Bralim, da qual eu faço parte, junto com os meus muitos colegas, e eu vou citar aqui o Pedro, que está dividindo aqui a coordenação comigo, eu te agradeço a disponibilidade de estar conosco, como eu disse, nesse sábado quente, mas, né, gente, tudo faz parte, né? A gente tem que valorizar a ciência nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Então, o Joan vai conversar conosco sobre o galego e o português brasileiro, o passado presente. Joan, está com você. Obrigada, viu? Muito obrigado, Soelis. Quem agradece sou eu imensamente pelo convite, pela oportunidade, a você e ao Pedro, na Comissão de Linguística Histórica da Bralim, pela oportunidade de ter, assim, um momento aqui, nesta tarde de sábado, para falar do galego e do português, da relação entre essas duas línguas historicamente relacionadas, ou duas variedades, numa mesma língua histórica, enfim. Para mim é sempre um prazer falar do galego no Brasil e poder compartilhar um pouco dessa pesquisa comparada. Enfim, também é uma felicidade fazer parte, participar nesta iniciativa da Bralim, que é a Bralim ao vivo, que é um exemplo de ciência aberta, do que é divulgação, do trabalho de pesquisa, totalmente livre e restrita para o mundo, que é sempre importante e num momento como a gente vive hoje, de negacionismo científico, de obscurantismo no próprio governo, é mais do que importante, é fundamental continuar fazendo isto. É um exemplo de que aquilo que o Brasil tem de melhor continua e resiste e continuará. Enfim, eu vou compartilhar a minha tela para compartilhar uma apresentação que eu preparei sobre o assunto. acho que está aí já, Galego e Português Brasileiro, O Passado Presente, que é o título que eu dei à fala. E tenho aqui o que seria o plano da minha fala esta tarde. Primeiro vou falar um pouco do que é o percurso da pesquisa, essa pesquisa comparada, Galego e Português. Depois vou fazer uma justificativa histórica, que sempre é necessária, quando falamos desta questão. E depois vou, por último, fazer uma comparação em diversos aspectos entre o Galego e o Português Brasileiro, como essas duas variedades, do mesmo bloco linguístico histórico. Quanto ao percurso da pesquisa, enfim, é importante dizer as fontes daquilo que a gente fala. E o que vou falar hoje está relacionado a um trabalho coletivo. A gente tem um grupo de pesquisa no CNPq sobre Galego e Português. A partir desse grupo de pesquisa, em que participam também pesquisadores galegos, a gente organizou com um convênio, CAPES-DGPU, com o Ministério da Educação Espanhol. Organizamos entre 2010 e 2011 seminários internacionais, com esse título, Galego e Português, História, Variação e Mudança, que foram feitos em Santiago de Compostela, com a Universidade de Santiago de Compostela, com a parceria, a coordenação do meu colega, em Tito Monteagudo, e na Universidade Federal Fluminense, na minha, com a colaboração também da Universidade de São Paulo. Como produto desses seminários, a gente publicou esse livro, organizado por mim e por Henrique, que se chama Galego e Português Brasileiro, História, Variação e Mudança. Tem o mesmo título, na Edufi, em 2012. Alguns anos depois, entre 2015 e 2016, aquilo era o convênio da CAPES para fazer seminários internacionais. Depois, a gente fez, com esses seminários internacionais, organizamos um projeto de pesquisa conjunto, com o mesmo título. E esse projeto foi levado adiante, fundamentalmente, nesses dois anos, dentro do programa CAPES de GPU. Em 2016, a CAPES de Gringolou, chegamos, e teve um problema de financiamento. Mas, aí participamos a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Santiago de Compostela, a Universidade de São Paulo, e se incorporou a Universidade Federal de Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, como resultado desse convênio, a gente publicou esses dois números da revista Labor Histórico, da UFRJ, que exita o nosso colega, membro da equipe, Leonardo Marco Tullo. E, finalmente, em 2019, a gente organizou, basicamente, a equipe da Federal Fluminense com a Federal do Rio, isto é, eu, a nossa colega, Josada Abraçado, e Leonardo Marco Tullo. Organizamos esse primeiro seminário internacional dos estudos linguísticos com esse título que eu estou aqui reproduzindo na minha fala, Galego e Português do Passado Presente, que foram uns encontros durante três dias, muito interessantes, a gente tem um registro em vídeo, pelo menos das sessões plenárias, nesse link que estou mostrando aí, Galego e Português do Passado Presente, do World Press, e também se pode acessar através do site do Núcleo de Estudos Galegos, que é um núcleo que temos na Universidade Federal Fluminense, que faz, enfim, já desde os anos 90, antes da minha chegada ao Brasil mesmo, já existia por um convênio com o governo galego e a gente faz atividades em relação ao galego, desde a cultura galega, de forma constante. E, bom, isso é um pouco a história do percurso, da pesquisa, aquilo que está um pouco na base de muitas das coisas que vou falar hoje. E agora começo pela justificativa histórica. Por que comparar galego e português brasileiro? Porque, a princípio, todas as línguas e todas as variedades podem ser objeto de comparação. Neste caso, a comparação sebastiana é evidente em relação histórica, que remonta à origem comum. Seria uma questão de filiação genética, essa origem no ibero-romance galego-medieval. Filiação genética, como disse o meu colega Enrico Monteagudo na Universidade de Santiago, embora a continuidade histórica tenha sido interrompida por causas políticas, que tem a ver fundamentalmente com o levantamento de fronteiras políticas, enfim, a submissão do galego, da cultura galega, a cultura espanhola e a língua espanhola. Mas essa filiação genética existe. E a continuidade histórica, também quero dizer, que é algo que pode ser retomado de diversas maneiras. A história não está fechada, a gente continua. Enfim, temos aí três mapas da Península Ibérica que representam o território de origem daquilo que hoje conhecemos como galego e português. No século III da nossa era, o Império Romano dividia a parte ocidental da Península Ibérica, que os romanos chamavam de Hispânia, em duas províncias, a Galáquia e a Lusitânia, que nós temos aí no mapa da esquerda. Posteriormente, no século VII, com as invasões de povos germánicos, a Galáquia e uma parte da Lusitânia, que era a província romana da Lusitânia, ficaram compreendidas no Reino Suevo, que era um povo germánico. A maior parte do território da Península estava ocupada por povos visibobos. E isso, por menos para a historiografia de Portugal e da Galínsia também, isso marca uma diferença, uma diferença cultural, já nesse território, pois é que, mais ou menos, o Reino Suevo corresponde ao que seria a Galáquia e essa parte da Lusitânia, que é o território de origem, depois da língua. Enfim, nesse território se desenvolve o ciberorromance da língua medieval, quando, a partir do século VIII, a parte meridional da Península Ibérica, é ocupada por povos verberes, do norte da África. Nesse território ocupado, pelos povos musulmanos, onde a língua de cultura é o árabe, se desenvolve variedades de contato latín-árabe, que recebeu o nome genérico de moçárabe. Enfim, todo mundo já sabe o que conta a história, as histórias da língua portuguesa. Em 1986, a professora da Universidade de Coimbra, Clarinda C. B. Maia, publicou um livro intitulado História do Galego Português, em que ela editava textos tabeliônicos desse território entre os séculos XIII e XVI. E ela fazia uma análise morfológica, fonológica, desses testemunhos escritos, e identificava essa unidade linguística, num panorama sociolinguístico, obviamente, de forma sem variação. Por serem textos escritos por tabeliônicos, com finalidades concretas, em realidades locais, bem identificadas, eram contratos, testamentos, documentos deste estilo, eles constituiriam uma aproximação ao que seria a realidade dialetal do momento. Enfim, há um ditado da linguística histórica que diz que a linguística histórica faz o melhor uso possível de dados ruins. Enfim, é a aproximação possível que temos a realidade dialetal do momento a partir desses textos locais, construídos localmente por tabeliônicos locais. E a conclusão dela era essa que eu coloquei aí. Pode-se falar realmente de uma comunidade linguística no noroeste de Portugal e da Galiza, o que naturalmente não implica uma unidade total, uma total uniformidade na língua das duas regiões. O essencial, porém, é que se está em presença do mesmo sistema linguístico, embora ocorram algumas diferenças não essenciais, não só entre a zona galega e a portuguesa, mas também no interior de cada uma das áreas. contudo, algumas das características que começavam a afetar a variedade idiomática da Galiza acabariam com o tempo por introduzir alterações estruturais no sistema fonológico ou nos paradigmas flexionais do substantivo. Efetivamente, a gente vai ver isso agora de uma forma aproximada. No século XIII, portanto, Portugal já é um reino independente que ocupa toda a faixa ocidental da Península Ibérica após a conquista do território muçulmano do sul. E é esse processo histórico que provoca a expansão das falas do norte, dessa comunidade de origem da língua que está no noroeste da Península Ibérica para o sul, como, aliás, acontece em toda a Península. A Escola Española de Filologia, liderada por Ramón Menéndez Pidal, identificava, como consequência desse movimento populacional histórico de norte a sul, a constituição de três grandes blocos linguísticos, que seriam o Ibero-Romance Ocidental, que é essa faixa toda da Galiza até o sul de Portugal, do galego português, o Ibero-Romance Central, que seria uma faixa mais larga, no centro da Península, do castelhano andaluz, e o Ibero-Romance Oriental, que corresponderia à faixa do catalão, do valenciano e do balear. E também no território do norte, ainda no final do século XII e até meados do século XIV, que corresponde a essa comunidade linguística, de que falava Clarinda Gazevedo Maia, é aí onde está o verso da cultura trovadoresca, numa linguagem poética que passou a ser conhecida posteriormente como galego-portuguesa. Aí, nesse mapa, estão marcados os lugares de origem dos trovadores galego-portugueses. Vejam que há uma área mais escura, seria a área mesma de origem. hoje, a fronteira entre a Galiza e Portugal passa por aqui e volta esta linha com pontos. Na parte da costa há uma fronteira natural que é o rio Minho, rio, na parte interior não há frontera natural nenhuma, uma continuidade onde se vai andando e já está logo em Portugal. Enfim, portanto, é o território onde estão os principais trovadores galego-portugueses, galego-portugueses, medievales, que correspondem a essa área de origem de que falava Clarinda Zedeto Maia a partir do estudo dela dos textos tabeliônicos e que tem uma correspondência clara com o que era o Reino Suevo e a Galáquia Romana. Devemos levar em consideração que nessa altura histórica, estamos falando entre os séculos XIII e XIV, não existem fronteiras políticas como as conhecemos hoje, com barreiras, com as aportes, enfim, essas coisas. Dado que os reinos medievais não têm nada a ver com os atuais estados nacionais. O reino era de média nem era monarca ainda, não governava, eram os primos interpares, o sistema feudal e o rei era um senhor entre outros. E jograis e trovadores constituem neste momento, em termos sociolinguísticos, uma comunidade de prática. que circula com seus textos, seus espetáculos poéticos e musicais por diversas cortes senhoriais. É claro que essa é uma língua em certa medida codificada para efeitos literários, mas que reflete também uma certa variação linguística própria dos lugares de nascimento e de origem de cada trovador. Neste momento, séculos XIII e XIV, as línguas romances ainda não têm um nome. E as línguas de verdade, consideradas socialmente como línguas mesmo, são aquelas que têm gramática e uma antiga tradição escrita. São as línguas de cultura, que nesta época são o latim, o grego, o hebraico e o árabe. A diglossia nos reinos cristãos se dá entre o latim escrito e o que na época se chamava linguagem, a nossa linguagem, o nosso vulgar, o nosso romance, aquilo que ainda não tem nome. No início não tem nome as variedades românicas, são um contínuo dialetal, nessa linguagem vulgar, popular, oral, que se contrapõe à língua escrita, que é o latim. Não tem nome, mas começa funcionando como adjetivo, se fala nossa linguagem galega, nossa linguagem portuguesa, enfim. A primeira vez que essa língua dos trovadores é nomeada, ela recebe precisamente o nome de galego. Como vemos nessas reglas de trovar do poeta catalão Joffrey de Foixá, que é do final do século XIII de 1290, ele dando instruções de como fazer cantigas, porque devia ser uma prática comum, o uso de diversas línguas numa mesma cantiga, ele dizia deve-se cuidar da linguagem, pois se você quiser fazer um cantar em francês, não deve misturar nele provençal, nem siciliano, nem galego, nem outra linguagem que seja estranha aquela. Nem do mesmo modo, se o fazem provençal, não devem misturar nele francês, nem outra linguagem, senão aquela. Aqui é a primeira vez que a língua aparece nomeada como nome, não como adjetivo, mas como nome. E esse nome que se dá a essa língua é galego. É galego, sem dúvida por uma questão de origem. Podemos dizer, portanto, que o don Diniz, o rei de Portugal, trobava em galego. Possivelmente, não temos como perguntar, não sei, mas eles são mediúnica, mas possivelmente eles considerariam falantes de galego na altura. Devemos esquecer, para contemplar essa realidade medieval, devemos esquecer a realidade política dos Estados atual. É o outro mundo. De fato, de fato, como veremos, havia formas de variação nos textos medievais. muitas delas estudadas por Carlos Eberto Maia e por outros autores que se debruçaram sobre esses textos medievais. Até mesmo nas tantigas. Eu coloquei aqui alguns que vou retomar depois na explicação, na comparação entre galego e português brasileiro. Por exemplo, a primeira pessoa do pretérito, do verbo fazer, do verbo querer, do verbo dizer, existe uma variação medieval entre eu fiz ou eu fiz, eu quis, eu quis, eu disse, o dische. Enfim, nas formas portuguesas se considerou claramente a primeira forma, nas galegas a segunda, que somos hoje, fichem, quisem, dischem. Na segunda pessoa do pretérito, também, por exemplo, existia essa variação entre amaste e amaste, amaste ou amaste. Também temos, na galego, hoje, dialetalmente, temos todas, mas, obviamente, no português, no português, se consolidou a primeira. Na terceira pessoa, existia essa variação, no verbo haver, entre ouve e ouvo, que era a forma galega medieval, já no século XIII, XIV. também no pronome de segunda pessoa, entre teti e de terceira, e chechi, ou entre cesi e xexi. E existia também essa variação entre a posição B e V, entre bilabial e lafrodental, ou a neutralização, com o metacismo, só com a pronúncia bilabial, que existe até hoje, dialetalmente, essa variação, mesmo no território de Portugal, Portugal atual, quem diz vaca e quem diz vaca. Os galegos, no galego, se consolidou a neutralização, nós chamamos vaca. E também essa variação entre gitongos, entre ouve e uve, ouve, por exemplo, muito, muito, freuta, fruta, enfim, de tudo isso temos dialetalmente na Galicia. E entre ouve, ouve, por exemplo, ouvir ou ouir, louvar ou loar. Ouvir, enfim, de ouve, com a queda do dente vocálico, ou ao passar a ou, e esse ou, essa vogal labial, acaba dando lugar a uma labio dental, quando ouve, ela se reduz, monotonga, e dá lugar ao segundo resultado, ouve. Os gois, temos na Galicia, também dialetalmente. Bem, a primeira ruptura, portanto, estamos falando até agora, mostrando-se a realidade dialetal com uma certa continuidade em variação. A primeira ruptura dessa continuidade linguística histórica, portanto, não se dá com independência do reino de Portugal. Lembremos que não podemos identificar os reinos medievais com os estados atuais. Também seria um absurdo pensar que Portugal se declara reino independente e criou uma nova língua. Seria como pensar que gastou a independência do Brasil para surgir uma nova língua. Na verdade, os processos históricos são mais complexos e longos. Mas a primeira ruptura se dá, portanto, do meu ponto de vista com o processo de gramatização do português, a partir das falas do sul, com a corte real já em Lisboa. E isso, sobretudo, a gramatização se dá no século XVI. Vejam que é um processo bem mais tardio, bem mais recente, do ponto de vista. É nesse momento que se inicia o que gostamos de chamar de processo de individuação sociolinguística do português, quando as variantes do norte passam a ter uma consideração social negativa, face às variantes do sul, sobretudo em relação a essa linguagem cortesã. E, enfim, temos um testemunho histórico extremamente valioso, que é essa declaração de Duarte Nunes de Leão, na sua autografia Origem da Língua Portuguesa, de 1606, início do século XVII, quando ele fala, precisamente, do processo, diríamos hoje, em termos sociolinguísticos, do processo de ampliação funcional do português em Portugal, como um passo prévio, anterior e necessário para uma posterior redução formal, que é a gramatização. A gramatização e a padronização, a elaboração de instrumentos como gramática, dicionários, uma ortografia, é um processo de redução formal, há um afunilamento de variantes para caber naquela gramática. e isso é um instrumento necessário para que a língua possa dar conta de novas funções sociais, sobretudo relacionadas à escrita. Então, disso fala com muita clareza, de uma forma nítida, o Duarte Nunes de Leão, quando explica a origem da língua portuguesa. Ele diz, as quais ambas, estava falando das línguas de Galicia e Portugal, eram antigamente quase uma mesma, nas palavras e nos ditongos e na pronunciação que as outras partes de Espanha não têm. Da qual língua galega, a portuguesa se avantageou tanto quanto na cópia, como na elegância dela vemos, o que se causou por em Portugal haver reis e cortes, que a oficina onde os vocábulos se forjam e pulem, e onde emanam para os outros homens, o que nunca houve em Galicia. Enfim, a cópia e a elegância, a cópia tem a ver, no sentido etimológico, claro, tem a ver com abundância, a princípio, mas também tem a ver com escrita, porque essa abundância, essa abundância vocabular tem a ver com o uso da língua para novas funções, para escrever sobre leis, para escrever, antes se fazia em latim, para escrever, enfim, fazer história, ciência, e a elegância tem a ver claramente com as variedades de prestígio da época, que são as variantes da corte portuguesa. E aí, a oficina onde os vocábulos se forjam e pulem, emanam para os outros homens. É discutível essa visão de Eduardo Lúñez de Leão de que nunca houve corte na Galicia, nunca houve corte como aquela do século XVII, no século XVI, que era uma corte onde o rei é o monarca que concentra o poder e que há uma centralização política-administrativa. E aí já tem uma língua, essa administração, aí já tem um Estado, e essa administração política tem uma língua, precisa de uma língua, uma língua administrativa. Na Era de Média, não tinha nada disso. E depois ele continua dizendo, era a língua portuguesa, na seguida daquele, fazendo a história do português, daquele cativeiro dos mouros, muito rusa e muito curta e falta de palavras e coisas, por um místico de Estado em que a terra estivera, o que se convê-o tomar de outras gentes, como fez. Pelo que sua meninice foi no tempo do rei Dom Afonso VI de Castela e do conde do Henrique, até o do rei Dom Diniz de Portugal, que teve alguma polícia e foi o primeiro que pôs as leis em ordem e mandou fazer compilação delas e compôs muitas coisas em metro à imitação dos poetas provençais. Como se melhorou a língua castelhana? Faz aí uma comparação, não é? Em tempo do rei Dom Afonso, o sábio, seu avô, que mandou escrever a crônica geral de Espanha e compilar as repartidas das leis de Castela, obra grave e muito honrada, posto que ruse nas palavras, como também mandou trasladar muitos autores da língua latina na castelhana. Enfim, o que está falando é desse processo de ampliação funcional, que começava pela tradução dos textos das línguas de cultura da época, um processo que começou antes, já no século XIII, com Afonso em Castela, no reino vizinho, com Afonso X, e que em Portugal teria começado Dom Diniz. Mas, enfim, aqui temos essa afirmação de que as línguas eram antiguamente quase uma mesma, contemplando, claro, essa variação. Bem, de fato, para a lingüística românica, a lingüística românica nunca foi alheia a esta circunstância, de maneira que falar do origem galega ou português não é novidades, sempre foi um ponto pacífico nos relatos históricos da língua portuguesa. A questão é como essa história é contada. Então, o que pesa aqui, do ponto de vista, é, por um lado, o inevitável carácter teleológico da história da língua. Como lembra Roberto Molinacci, em 2020, num texto que ele publicou num livro de homenagem a Farako, ano passado, pela Parábola, e ele citando Alberto Bárbaro, ele dizia que a história da língua só pode ser concebida em função de um ponto de chegada. A história se constrói desde a presença. é normal que, e na realidade, fazemos a história, historizamos um objeto que nunca é igual a si mesmo, que vai mudando em circunstâncias sociopolíticas, sociolinguísticas, muito diferentes ao longo da história. Há uma certa idealização na construção desse relato histórico linear. Então, isso é meio que inevitável. E, além disso, tem havido, penso, por parte da história da língua portuguesa, tem lançado um certo olhar anacrônico, às vezes, sobre realidades políticas e sociais do passado, para levar, quanto mais para o passado, melhor o início, a origem da língua portuguesa entendida já de uma forma moderna, como a língua nacional de Portugal. Acho que isso tem atrapalhado muito, influenciado na forma como se tem visto essa relação histórica entre a língua portuguesa. Eu tenho aqui dois exemplos, ótimos linguistas, mas para mostrar como, na realidade, os termos que se usam estão marcados politicamente, os termos que se usam para descrever situações linguísticas do passado, da história. O primeiro é do livro de linguística românica de Lausberg, que foi romanista alemão, que foi traduzido em português e, enfim, constitui um objeto de estudo, um material pela Fundação Calusco Benckler, em Lisboa. Ele dizia, descrevia assim esse processo, ele dizia, a marca fronteirista galega do sul junto a Força do Douro, que no ano de 1095 se tornou independente como condado, reino desde 1139 de Portugal, tinha levado já em meados do século XIII a reconquista da fronteira meridional do Portugal de hoje e propagou por esses territórios o dialeto fronteirizo galego. Portanto, o que se teria propagado seria o dialeto fronteirizo galego. Também não sabemos onde ser a idade de que fronteirizo, mas enfim, que na idade média foi usado na lírica também no domínio castelhano. Efectivamente, Afonso Décimo, sábio, era poeta também, galego-português, e autores de outros lugares da península também. Era a língua da lírica, havia uma identificação entre língua e gênero. Bem, e depois a conclusão dele é um tanto contraditória que a língua de idade média chama-se português arcaico. Esse dialeto fronteirizo galego é o português arcaico. Na realidade, há uma identificação, claro, imitação da poesia trovadoresca progresal. Na realidade, há essa identificação, claro, está se construindo a história da língua portuguesa. Neste caso, está falando do português como língua romana. E na história e estrutura da língua portuguesa de Matosso Câmara, temos também um texto que faz essa mesma identificação entre língua e dialeto de uma perspectiva política. O novo pequeno reino consolidou, por sua vez, como língua nacional o seu romanso peculiar que constituiu a língua portuguesa. No extremo norte do litoral atlântico, porém, a região da Galiza em que se falava o mesmo romanso continuou politicamente subordinada ao reino de Leão e Castela e até hoje conserva o seu galego como dialeto regional sob o domínio oficial do castelhano. Enfim, aí temos um anacronismo, claro, de chamar o galego português medieval língua nacional na Idade Média quando as nações existiam. Se a gente vê, por exemplo, a história também do português do Silveira Bueno, ele fala de como em Lisboa no século XIII se havia constituído uma classe média. Às vezes os autores da linguística histórica fazem umas afirmações históricas, são muito cuidadosos na descrição lingüística, mas fazem umas afirmações históricas que podiam os cabelos sem pé de qualquer historiador com cabelo. Enfim, vejam essa identificação entre o português língua nacional ou o galego dialeto regional. Então, jogamos em outra divisão e já sob domínio oficial do castelhano já fica afastado, não é mais o que pensar no assunto. Enfim, obviamente, o olhar crítico sobre a história está presente desde antes, mas nos últimos anos, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem florescido esse olhar crítico sobre a história e eu fico muito satisfeito com isso. Eu vou ler aqui algumas referências. A primeira tem sido talvez mais enfático em afirmar essa origem galega do português. aqui no Brasil é o Marcos Banho, na sua gramática pedagógica do português brasileiro, ele explica esse apagamento do galego. A situação marginalizada do galego de certo contribuiu para que os filólogos portugueses do século XIX não sentissem grande estímulo em reconhecer e assumir a evidência de que o português era e é a continuação histórica da língua galega, levada cada vez mais para o sul à medida que os reis portugueses expandiam seu território. Não seria digno de um povo soberano e conquistador responsável pelas aventuras marítimas que regalaram o resto do mundo aos europeus ter como ancestral uma língua de camponios rudes uma língua sem prestígio. Daí a designação galego-portuguesa que obviamente é uma invenção como disse aqui o Farako do século XIX. Na sua história sociopolítica da língua portuguesa Farako explica assim esse movimento do galego do norte a sul o movimento político-militar de expansão e reconquista entre aspas reconquista é o nome fantasia dado pela historiografia linguística oficial para esse processo de conquista de território de luta por território essa fronteira religiosa entre cristãos e árabes na península mas enfim levou para o sul a língua românica vernácula que se constituíra no noroeste peninsular esse é o território de origem na área inicial da antiga Galaeque posteriormente no século XIX designada por galego-português e o linguista português Fernando Venancio que publicou em 2019 esse livro assim nasceu uma língua sobre as origens do português abordando especificamente esta questão que é um livro muito que teve muito sucesso ainda está tendo em Portugal já levou várias edições vendidas ele faz a seguinte afirmação por isso a linguística portuguesa mais esclarecida sugere que denominar português qualquer variedade de linguística anterior a 1400 no século XV é resbalar num anacronismo e pelo menos numa sofrível incongruência até essa data Portugal utilizou a língua que é dada ao fazer-se independente o galego historicamente o português é um fenômeno tardio enfim pelo menos nomeado como português segundo a história sociopolítica da língua portuguesa do Paráquio só no século final do século XV e como dizia do meu ponto de vista uma história que integre realmente uma linguística histórica uma história da língua que integre o interno e o externo o externo que nunca é porque de forma tradicional se denomina história interna e externa que integra uma visão social na hora de fazer a história da língua da mudança linguística esse processo se dá com a gramatização nesse momento no século XVI e numa dissertação de mestrado defensiva em 2019 na PUC de São Paulo precisamente pesquisando as referências sobre a língua em textos de gramáticos portugueses dos séculos XVI e XIX esses dois momentos importantes na constituição da história das línguas o XVI porque é o momento da gramatização e o XIX porque é o momento da constituição da língua nacional quando os Estados realmente têm instrumentos e vontade política de impor a língua do Estado aos cidadãos ele disse o seguinte a ausência da menção ao galego nas obras inaugurais do processo de gramatização do português não se dá de modo fortuito e tampouco se justifica única e exclusivamente por uma premissa patriótica as vindas do fenômeno das navegações mais do que isso silenciar o galego no estudo do português era antes de tudo uma atitude de reafirmação da soberania lusitana constantemente ameaçada politicamente e linguisticamente pelos vizinhos castelhanos efetivamente há essa tese de que o apagamento do galego já desde o século XVI por parte dos gramáticos portugueses tem a ver com um movimento defensivo diante do expansionismo castelhano naquele momento aliás boa parte do século XVI e XVII da nobreza portuguesa era bilingue tinha infantas castelhanas na corte portuguesa depois chega a perder independência entre 1580 e 1640 no século XVI até meados do século XVI com a unificação ibérica sob comando de castelo de maneira que o galego representa esse português caído esse português do norte por um lado jurado arcaico e que ficou sob dominio político como dialeto regional diria Matosso Támara do castelhano enfim essa mesma tese já tinha sido defendida por um galego Fernando Askes Corredora num livro publicado no final dos anos 90 que se chamava A construção do português faz o castelhano e o galego como exemplo ao contrário o galego é o exemplo ao contrário do que não devia ser a partir daquele momento e aí há um processo sim político de construção de uma língua que se manifesta na tradição gramatical nas escolhas que são feitas e o que aconteceu com o galego enfim as falas galegas portanto formadas a partir de selatín falado em contato com as línguas as línguas pré-romanas da península ibérica perderam o trem histórico da gramatização essas falas não foram gramatizadas no século XC essa gramatização se deu no sul em relação às falas do sul e as falas galegas chegaram em condições históricas precárias sem um estado associado apenas como reivindicação regionalista ao processo de construção das línguas nacionais no século XIX o galego tem uma tradição escrita recuperada no século XIX graças a ação de ativistas linguísticos enfim em condições muito precárias sempre tendo tendo como no mundo já mergulhados no mundo de língua espanhol vou passar a terceira parte já para concluir um pouco mas espero que dê tempo que é fazer essa comparação ver o que considerando essa origem essa origem comum galego-portuguesa o que representa hoje essa variedade galega dentro se vista em comparação com as variedades do português e sobretudo com o português brasileiro que nos interessa aqui advirto que não estou fazendo uma comparação de normas padrão estou fazendo uma comparação embora a questão da norma padrão apareça necessariamente estou tentando comparar de uma maneira mais ampla considerando também a própria diversidade linguística dentro do que consideramos que seja galego e dentro do que consideramos que seja português brasileiro mas enfim uma característica do galego é a desnasalização das vogais do galego no livro romano se galego medieval o que se chama galego português ou português arcaico aconteceu nesse bloco linguístico do livro romano ocidental aconteceu de forma sistemática a queda das massais intervocálicas latinas por isso dizemos lua não luna em galego e em português isso aconteceu já aquele fenômeno de origem assim como a queda do helio intervocálico isso provocou a nacionalização das vogais e no caso do galego essa desnationalização aconteceu muito cedo e hoje se mantém de maneira geral os galegos não temos de maneira geral vogais nasais há um pequeno território da montanha lugueza lá no Sancar onde ainda conservam alguma vogal nasal mas de maneira geral em galego isso é uma característica do galego e portanto não temos ditongos nasais e isso também marca uma diferença claro com o português que soa pode soar para um falante de português como uma espécie de castellano mas na realidade tem uma explicação histórica e etimológica aí o que mudou foi o português e a terminação an se transformou em termos sociolinguísticos numa espécie de estereótipo linguístico uma variante estereotipada que identifica as falas de português de maneira geral produto da extensão analógica do itongo an que seria a terminação an a todas as terminações nasais latinas o galego mantém as terminações nasais latinas etimológicas então na ideia de média existia a forma coraxão com uma africada aí coraxão no galego do século 14 e 15 já a africada dá lugar a uma africativa coraxão tanto a um lado e a outro da tanto no que é o reino de portugal como no que é o reino da galicia e no século 16 quando se dá essa extensão analógica do itongo an e o português passa a substituir coração por coração o galego mantém o coração o coração que aí coincide claro com o espanhol mas é uma coincidência porque na realidade é a forma etimológica de coraxione vejam não é produto da interferência do espanhol é um resultado etimológico nem tudo que é do galego é por influência do espanhol o espanhol tem muita influência claro mas não explica tudo no consonantismo um fenômeno que identifica as falas galegas em relação ao português e ao português brasileiro em concreto é o ensurdecimento das africativas sonoras medievais no galego medieval ou no ibero-romance galego existiam três pares de sibilantes que estão aí a salveu palatais surdas e sonoras um par de fonemas africais predorso-dentais baixo gente coração fazer e um par de fonemas fricativos apicoideolados passo fazer fazer a primeira mudança que afetou todo o sistema das sibilâncias galegas foi o ensurdecimento das sonoras isso aconteceu também muito cedo já no século XV o ensurdecimento geral sendo que em algumas áreas a gente fala baixo e gente a gente gente ensurdeceu como gente como em algumas como no nordeste em algumas palavras aconteceu também de forma dialetal no português brasileiro virgem gente coração e fazer enfim deu lugar a coração e fazer coração e fazer com com uma com uma aplicativa predorsal ou em alguns casos também e isso também enfim é identificado como espanhol mas pode não ter em origem do ponto de vista articulatório pode ter uma explicação epimológica enfim um abaixamento da língua da predorsal até a língua se enfiar entre os dentes e dar lugar ao mente dental coração e fazer coração e fazer que é o que dizemos hoje a princípio as portuguesas do norte a forma medieval era uma com uma nacionalização e isso em galego deu lugar como é uma vogal velar deu lugar uma consoante velar dizemos uma uma alguma ninguna é uma nassau velar em português de maneira geral o que se considerou foi uma nassau bilabial uma também pelo caráter labial ou talvez por analogia com uma não sei mas uma influência da escrita talvez enfim esse uma também existe também existem algumas falas do nordeste pelo menos uma coisa muito parecida que seria uma medieval e uma do galego atual enfim quanto fenômenos fonéticos há uma identidade muito grande claro entre o galego e as falas populares brasileiras muitos fenômenos registrados nas falas populares galegas e durante muito tempo representadas também por escrito na literatura por causa da ausência de uma norma literária são comuns em diversas variedades orais brasileiras formas desnasalizadas como orixe homem ontem em um linguajar carioca antinornascente obra do ano 53 cita essa referência do galego dizem ontem a pronúncia popular ontem como forma galega é a verdadeira pessoa humana de contaminação é a etimológica claro fenômenos como assimilação do grupo o a com a labialização do a assimilação e posterior crase nas palavras que começam com o a corresma contia corenta isso é hoje até normativo para a norma galega oficial que se ensina nas escolas o chamado geísmo na tradição gramática galega e espanhola remete aos processos brasileiros identificados de forma estereotipada como o português caipira de vocalização da lateral palatal em palavras como mulher em muitos casos como a posterior palatalização da senil lugar mulher ou mulher filha filha ou filha folha galego dizemos mulher filha folha navaja formas como antonte tresantonte trasantonte ou despois e dispois onde esse é etimológico tudo isso é perfeitamente galego em galego expois a forma escrita assimilação da oclusiva bilavial sonora no grupo MB também a forma galega também padrão e também é o nosso padrão assimilação da oclusiva dental sonora no grupo ND voando voando que também existe mas neste caso não foi padronizado e depois muitos fenômenos assim a paragógia inserções vocálicas em toda silábica mare comere calore no caso do baile essa vogal costuma ser unir em falas brasileiras populares é mais comum que se unir mare comere e pêntese inserções vocálicas em grupos consonantais dizemos garabata em lugar de gravata isso como forma popular taramela por tramela ou boroa por proa afere-se aquela vocal caninista de palavra amarelo sucra ou sucre bençoado enfim este fenômeno pode ter efeito sobre a consoante seguinte quando ela é um s como acontece com a pronúncia tá que também é perfeitamente comum nas falas brasileiras e galegas alternância entre as consoantes líquidas lr cotacismo que se dá também de forma sistemática no galego popular grobo planta pelingrino aqui comento que a mascote símbolo do ano santo compostelano em 1993 recebeu o nome de peligrino o nome da mascote remetendo a essa forma popular como acontece no português muitos desses fenômenos não são aceitos pela norma padrão no caso galego por nenhuma das propostas normativas de maneira que o modelo de correção obriga a usar globo e planta no entanto nas normas galegas oficiais na escola é reconhecida a forma frauta onde o português fixou a palavra com ele etimológico flauta isso é em boa medida convencional e há uma certa dose de aleatoriedade certa medida aleatória a escolha de uma ou de outra enfim quanto os pronomes pessoais encontramos diferenças consideradas claro entre o galego e o português brasileiro algumas delas são produto de mudanças que aconteceram na língua galega temos por exemplo o mais novidoso talvez do galego essa segunda pessoa pronome tónico a segunda pessoa ti ti sabes que convives dialetalmente com tu ainda temos tudo também em galego mas outras mudanças tem a ver com a profunda remodelação do sistema pronominal que experimentou o idioma falado no Brasil nesse aspecto o galego está mais próximo dos usos do português europeu e da língua medieval como eu dizia a inovação galega mais relevante é esse ti como segunda pessoa tónico que vendo daquele que antigamente era usado com preposição de ti para ti passa a assumir a função de sujeito e na terceira pessoa temos ele masculino que é a forma medieval também está desde a forma mais mais extensida na idade da imensa com a pouco do átono final eu em galego por exemplo dizemos o vale um vale entre montanhas chamamos um vale também com a pouco do átono por outro lado o galego mantém em todas as suas falas a forma voz como segunda pessoa do plural e essa forma também foi usada como tratamento cortês mas não distante até o século XVIII pelo menos e hoje se mantém também com esse uso de forma dialetal muito restrito os problemas de tratamento claro por causa da diglossia que parece a Galiza são muito estão muito interferidos pelo espanhol pelo estedo espanhol que as pessoas mais usam porque a formalidade a cortesia vem se exprimindo em espanhol a língua da cortesia enfim a ínclise pronominal é a posição não condicionada no galego como no português europeu isso se distingue totalmente do português do Brasil que é uma língua proclítica como no português do Brasil não temos mesóclise o fulano dizemos cantareite ao invés de cantarte ei e enfim na realidade hai um exemplo escrito do século XIX de um poema de Rosalía de Castro que começa assim o primeiro verso é cantarte ei Galicia e o ei aparece separado o qual mostra para mim que era percebido podia existir popularmente e era percebido como a perífras ainda e que possivelmente nunca deixou de ser isso a mesóclise às vezes eu tenho a impressão mas posso estar enganado que é mais uma invenção gráfica que depois passou a oralidade enfim também enfim precisa ser destacado claro que a omissão do pronome sujeito é muito comum no galego assim como no português europeu e diferentemente do que acontece no português brasileiro e nesse sentido em construções transitivas é obrigatório preencher a posição do objeto sendo gramaticais em galego construções com objeto vazio que são totalmente normais no Brasil diante da pergunta você sabe do que eu estou falando um brasileiro diria eu sei um galego diria sei e um português diria sei no galego temos nesse caso quando o verbo termina em ditongo temos um alomorfe do pronome átomo no sei para evitar o tritongo enfim na forma comum o uso o uso de pronomes como sujeito de verbos no infinitivo construções com verbos causativos sensitivos como mandar fazer sentir deixar ouvir ouvir é completamente estranho também a gramática do galego pronunciado como deixa eu fazer brasileiro deixa eu fazer a gente utilizaria o pronome átomo de primeira pessoa ligado ao verbo principal deixa eu fazer deixa eu fazer em português europeu deixa eu fazer deixa eu fazer em galego bem quanto aos pronomes pessoais átomos também enfim temos uma continuidade daquele ibero-romance galego medieval é o tche que se mantém no galego oral em algumas áreas há uma distinção t para o objeto indireto e t para o objeto indireto em outras temos áreas teístas que usam t para tudo e temos áreas teístas também que usam t para tudo então as opções normativas galegas defendem a distinção levei-te os livros ou levei-te a casa e temos um uso também que é uma inovação galega que é o pronome de solidariedade ou um dativo empático com esse tche ou com voz para o plural é um pronome que não cumpre uma função sintática de objeto indireto nem qualquer outra mas uma função pragmática afetando apenas a estrutura informativa da sentença e que se usa para expressar solidariedade com o interlocutor ou para compartilhar com ele um sentimento uma ideia uma sensação própria podemos dizer em galego sei-te bem o que estás passando significa que conheço bem a situação pela que você está passando e além disso eu me solidarizo com você sei-te bem o que é ou doi-te na cabeça a cabeça que doi a minha está doendo a minha cabeça mas ao colocar esse che estou te fazendo partícipe de alguma maneira da minha dor de cabeça isso faz com que o galego isso é uma diferença claro na fala e na escrita dos galegos que chama a atenção do falante de português do Brasil há uma enorme quantidade dessas aglomerações de pronomes sátonos em posição em crítica se usamos por exemplo o pronome solidariedade podemos ter até três ou quatro pronomes sátonos juntos deixou-te-no-lo em casa deixou-te-no-lo quer dizer ele deixou aquilo em casa para a gente quanto aos artigos as formas dos artigos são as mesmas do português e as suas combinações com as preposições a, de, em e por com as mesmas contrações a única diferença é que nós temos a contração de por mais o, a, os, as polo, pola polos, polas o português nesse caso para a contração concentrar a contração com a antiga preposição per que existia também variação com por na língua medieval e temos aglomerações claro temos contrações como orais como essa vou para a praia que é tão galego quanto brasileiro e nas falas galegas é comum também o uso de uma segunda forma do artigo ligado a palavras precedentes terminadas em erro como acontece com o pronome átono da terceira pessoa essa segunda forma do artigo existe na oralidade e hoje já não se usa mais na escrita mas já foi usado até na escrita e está registrado desde o século XIII temos aí essa cantiga de Peromeogo foste filha no bailar rompeste-se o brial oi-lo-cervo e bem esta fonte seguia bem oi-lo-cervo e bem oi-lo pois o e é utilizado por camões no século XVI sobre os rios que vão se sobre os rios vem de sobor os rios sobor era uma forma em variação da proposição sobre e quantos nomes temos o mesmo gênero vou adiantar porque acho que estou ultrapassando um pouco o tempo não vou ler tudo vou explicar de forma mais rápida quanto ao gênero enfim as diferenças nas línguas românicas estão naquelas palavras que procedem da terceira declinação latina sobretudo as que terminavam em e e em consoante que se foram distribuindo de forma aleatória entre masculino e feminino os resultados do gálego para essas palavras são os menos do português até hoje e diferentes do castelhano claro temos a ponte o costume o nariz o espanhol diria o puente o costume quanto às oposições de gênero o mais comum é cosmófis o a mas temos também foi se constituindo no galego comum uma oposição an a em palavras que terminavam em latim anum ana então irmão irmã em galego irmã irmã na realidade de forma na dialetologia galega temos várias possibilidades de determinação considerando que o que aconteceu de forma sistemática foi essa desnasalização vocálica então temos desde a forma irmão sem nasal irmã irmã para masculino irmã para feminino igual ou irmão irmã masculino e feminino e quanto a flexão de número também funciona como em português em sustantivos e adjetivos terminados em L todas as propostas normativas coinciden em fixar como norma o amorfe de plural is embora já letalmente tenhamos outros resultados da forma plural animales do latim animales tem a queda do intervocálico comum a todo o bloco galego-português animais e a posterior dissimilação animais mas nas falas galegas temos já letalmente também outro resultado que é a assimilação animais também existe já letalmente em galego quanto demonstrativos possessivos interrogativos etc algumas considerações nas formas invariáveis além de isto isso e aquilo encontramos diretamente formas com o vogal e na raiz isto isso aquilo que eram comuns já na língua medieval e também há outras formas variáveis masculinas isto isso aquilo diretamente a forma de feminino combinada com a preposição de daquela tem um sentido temporal sinônimo de então daquela éramos mais novos naquele tempo e é usada como conjunção com o valor de consequência é perigoso encontrar-se com os amigos em plena pandemia daquela ficamos em casa em galego os adjetivos possessivos são usados sempre como artigo a diferença do português brasileiro e como no português europeu só dispensando em caso com nomes de parentesco empocativos em certas frases feitas como a meu favor ou em frases referidas a seres únicos existem galego de uso pelo menos de uso culto popular um positivo enfático que também existe no português embora no Brasil bastante pouco usado e no nosso caso utilizado para todas as pessoas de meu de teu de seu de nosso de vosso de seu equivale a próprio tenho casa de meu não tenho tenho ele tem temos temos língua de nosso é uma expressão muito utilizada pelo galeguismo enfim existe também já letalmente e utilizada em alguma proposta normativa oficial o positivo distributivo para distribuir após foram com cada seu carro por exemplo no caso de quanto quando qual qual o mais comum é a redução do val vocês podem ouvir can tocando cal temos um verbo interrogativo que a partir da forma arcaica u que vem do latim ubi que existia também na era de média usada com artigo com pronome pessoal o átomo de terceira pessoa ulo teu filho ulo teu filho cadê teu filho ou ulo só com o pronome do mesmo modo que acontece no português brasileiro o relativo cujo que concorda em gênero e número com o sustantivo que acompanha e que indica uma relação de posse não faz parte da língua oral popular e em galego temos as formas invariáveis alguém e ninguém mas no par todo nada não existe tudo hoje como no português aliás a forma todo também era mais habitual na idade média raramente aparecia tudo no sistema verbal enfim uma característica galego-portuguesa que diferencia esse bloco lingüístico de todas as outras línguas românicas é o infinitivo flexionado e é uma característica está aí pequenininho à direita é uma característica do galego do português desde a idade média o galego experimentou sim e isso diferencia bastante das falas portuguesas do português do Brasil uma reestruturação bastante grande na morfologia verbal no pretérito de indicativo por exemplo houve algumas regularizações que afetaram tanto os versetibulares quanto uma parte dos irregulares por exemplo uma nação final essa nação velar na primeira pessoa do pretérito de indicativo da segunda e da terceira conjugação é o partim é o bebim é o fichem esse morfe tche que estava vimos em variação desde a idade média para a segunda pessoa do singular do pretérito do indicativo em todas as conjugações de cantantes de bebites de partites um morfeo que é uma característica também galega desde a idade média em vários verbos regulares como marca característica da terceira pessoa do singular ouvo quixo el ouvo el quixo el fixo el dicho couvo na segunda pessoa do plural o galego utiliza maioritariamente a terminação des que é a forma mais arcaica para todos os tempos verbais sendo a terminação dialetal vos andades ou vos andais aí se é dialetal porque a normativa oficial escolheu des como normativa é dialetal tudo aquilo que não é recolhido pelo padrão poderia ser o contrário vos bebedes vos bebeis vos partides no pretérito indicativo a terminação estés alterna nossos dialetais com estés e txedes para segunda pessoa do plural vos andastes vos andastes vos andastes esse des ficou marcado como a marca de segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural se caracteriza pela terminação na sal em todos os tempos verbais sendo que o morfo do pretérito indicativo é etimológico então nós dizemos eles andaram eles beberam elas andaram elas beberam elas partiram com o e nos louros regulares houve também uma grande reestruturação vemos que o galego foi se desenvolvendo mudanças a partir de formas que estavam em variação na idade média então a partir de Kij que somos hoje Kijin de Fiji dizemos Fiji eu coloquei o exemplo de Pekerer por aí Kijin Kijetje Kijin em galego é comum o uso do infinitivo gerundzivo usamos o infinitivo gerundzivo a beber a beber e bebendo estou a beber ou estou bebendo mas usamos menos que os portugueses o português europeu praticamente está deslocando totalmente os gerundzicos e não temos também futuro de subjuntivo como vem aí mas popularmente muito pouco usado existe muito em cantigas populares o que mostra que era bem era muito usado pelo menos até o século XIX e início do século XX sem dúvida a falta de uso é por influência do espanhol sustituído como no espanhol pelo presente de subjuntivo normalmente quem defende a maior parte das pessoas que são galego que defende o galego que tem uma atitude militante em relação ao galego defende também a recuperação dessa forma para os sonhais constantes e quanto aos adverbios se posto a cabo temos adverbios e locuções adverbiais de lugar além das formas acima e cima por cima temos muitas outras com muita variação possivelmente por causa da falta de pressão normativa histórica então há uma variação enorme e todo tipo de usos são válidos no galego muitos deles são reconhecíveis como usos populares no Brasil galego dizemos em riba por riba podemos dizer aqui ali aqui ali aqui lá temos aqui além temos aqui lá a beira ao pé ao carão a rentes ao lado de alguma coisa também usamos esses algures e ningures que são adverbios de lugar indefinido algures e ningures pode ser um exemplo de um poema de início do século XX casmos as más suicidas espalaremos no carrusel dos ventos os catro puntos cardinais mentre o timoel arrumará proa a ningures de Manuel Antón de outra vanguardista galego com a escrita que ele tinha na época com a escrita de início do século XX hoje não escrevemos o galego assim quantos adverbios depois de tempo também temos os absolutos alguns que podem ser dialetais no português podem ser considerados arcaicos também no português usamos Aristóra por exemplo neste momento Ogano Antonte sem demora e os totalizadores de cote a cotio para diariamente a miúde com frequência e quanto a adverbios de modo também temos uma enorme diversidade alguns são considerados como eu dizia locais rurais no português doado como fácil adrede de propósito a modo engorde para devagar também temos devagar arreu ou atreu para fazer alguma coisa de forma constante de balde como gratis de súpeto de socato de socato de repente e passamos ao léxico com este termino no léxico obviamente há uma enorme uma enorme identificação lexical entre galego e português por uma questão histórica boa parte do léxico patrimonial é comum eu coloquei aqui dois exemplos de material didático infantil peguei na internet do galego um exemplo galego e um exemplo brasileiro para mostrar enfim essa algo que é muito mais do que uma coincidência claro um caso de continuidade cultural continuidade histórica os nomes populares da linguagem infansil para os dedos da mão em galego que vem aí na debaixo por exemplo este é o mainiño este é o seu vecinho este é o pai de todos este é o jurabolos e este é o gordecho gordecho e o matapióris os dedos da mão em galego e o exatamente igual no português brasileiro sem dúvida é muito mais do que uma coincidência o que vocês o que temos aí do lado do Brasil embaixo é um dois desenhos do Ciraldo do livro infansil dele dos três amigos que fala eu sou o furabolos falou de pontacabeça o que tinha a cara de provador de doces e de furador de bolos claro é tão galego como português a palavra furar bolo pontacabeça e furabolos e outro eu sou o matapiórios falou o que tinha nome e voz e carinha de Guilá o linguista português que já citei Fernando Renancio num artigo sobre o léxico do galego do português ele disse o seguinte a abundância de léxico a abundância de vocabulário ainda hoje comum ao galego do português corrente é em si mesma notável após quase 900 anos de separação política uma primeira explicação muito desacervo é original galego chegado na vasta herança linguística de que o reino de Portugal foi beneficiário outros materiais porém terão sido objeto de uma transfusão através dos séculos entre os léxicos já autónomos galego e português dois cenários cumulativos se desenham aqui o de um intercâmbio fronteiriço e o de um intercâmbio migratório e o próprio Fernando Venâncio chama atenção para um dado histórico que acho que é fundamental para entender também as diferenças e as semelhanças entre galego e português tanto europeu quanto brasileiro ele assinala que o português é objeto de uma invasão do léxico castelhano entre os séculos 16 e 18 a partir do momento da unificação ibérica enfim por causa da hegemonia política do reino de Castela e cita aqui uma série de palavras que são consideradas que são normais de uso normal no português europeu mas que são consideradas castelhanismos no vocabulário ortográfico da língua galega coisas como descalabro deslizar deslumbrar desprevenido destroçar enfrentar manada rasgo tonto troço turno vazio e ele ainda acrescenta outras que são consideradas castelhanismos em galego mas que são usuais em português aguaceiro bofetada botija cercania destroços conderijo fiambre granizo lugarejo o galego mantém para muitas destas as formas patrimoniais de granizo saraiva no Brasil em vez de neblina temos névoa e um monte de outras palavras por causa das condições climatológicas da Galiza onde há muita nevoa enfim e o que aconteceu no galego é que essa invasão do léxico castelhano aconteceu no galego a partir do século XIX e de forma muito massiva no século XX então muitos nomes relacionados a meios de comunicação transportes tecnologia entraram entraram no século XX diretamente do castelhano por causa da imersão linguística no espanhol que todos padecem na Galiza e muitos verbos enfim cambiar lograr quedar contestar no sentido de responder guion são castelhanismos atualmente usados na Galiza influência do espanhol a partir do século XVII vejam que enfim a influência do espanhol se dá de maneiras diferentes em diferentes momentos históricos e isso marca também alguns contrastes entre galego e português e em relação ao léxico e com isto a cabo mesmo queria chamar a atenção para como esse léxico galego está muito presente na vida do Brasil e uma coisa que chama muito a atenção dos galegos que moramos no Brasil quando um galego vem ao Brasil eu queria mostrar isso com este livro um exemplo de um livro de Diego Bernal que foi um galego que deu aula no amigo deu aula na UERJ de galego e depois deu aula de espanhol também na Universidade Federal de Vizosa e ele escreveu este livro português brasileiro galego tropical que é um livro muito bonito e muito agradável de ser lido e tem um capítulo muito interessante que chama O Mundo é um Moinho 10 palavras rurais galegas emigradas às metrópoles brasileiras ele mostra como efetivamente essas palavras rurais que para nós são palavras associadas ao mundo rural aqui estão urbanizadas e fazem parte do mundo moderno vou ler essa parte que acho especialmente bonita ele diz foi Cartola operário carioca e um dos maiores sambistas da história quem comparou o mundo com o Moinho vai triturar teus sonhos tão mesquinho e vai reduzir as ilusões a pó advertia com toda a dureza e sinceridade de quem cresceu e morreu pobre o Moinho devido a sua importância na sociedade agrária ocupou até há pouco um lugar privilegiado no imaginário galego dando nome inclusive a dança que identifica a Galicia a Moinheira talvez seja por isso maravilhoso verógeno português brasileiro moderno a vitalidade dessa visão labrega levada ao mundo urbano nesta seleção de dez vocábulos galego-brasileiros eu selecionei aqui esses três exemplos onde ele mostra com frases o uso dessa mesma palavra na Galicia em galego e em português do Brasil em galego a palavra rodízio que é a roda a moa do Moinho vem tão pouca água que cá se não dá movido o rodízio em galego em português vamos jantar sushi hoje tem rodízio garatinho por causa do rodízio de carros é um uso diferente muito mais criativo para uma coisa que roda em galego a palavra espelunca significa no sentido etimológico significa gruta é até um topónimo de um monte de um morro perto da minha cidade da Coruña espelunca onde eu fazia excursões o pastor goreceu sem espelunca em português espelunca é outra coisa um lugar pequeno obscuro pobre bagunçado estou preocupado com o meu irmão está desempregado e vive nesse apartamento com uma espelunca ou a palavra laje laje em galego laje é uma pedra lisa qualquer tipo de pedra lisa na Galiza sobretudo no interior há muita lousa e os telhados são de lousa como na França aqueles telhados cinza enfim qualquer pedra lascada que se divide em lascas lisa é uma laje e enfim o exemplo que eu digo aqui é a carriza foi beber nos turados da laje carriza é um pássaro uma ave e o exemplo brasileiro diz depois da universidade vou na laje da carminha comer churrasco e dançar funk que é um lindo exemplo porque nos lembra daquela época em que a população moradora em favela em comunidade podia comer churrasco ir à universidade se vocês lembram além de dançar funk enfim e para terminar quero terminar agora sim aproveitando aqui a ideia do Diego mostrando como para os galegos essa familiaridade e esse estranhamento provoca um espanto palavras como oteiro aparece hoje associado no Rio de Janeiro a um topônimo oteiro da glória quando a palavra mais comum é morro oteiro vem do latim alterio um lugar alto em galego há muitos topónimos oteiro que é uma palavra muito comum ou vemos o Palácio da Alvorada porque a Alvorada tem também muitas lembranças tem muitas inspira muitas coisas um galego é um tipo de música feita com gaita de folha que tem a ver com o início da festa o amanhecer os gaiteiros saiam tocando Alvorada acordando a população para a festa logo de manhã e tem um sentido claro no nosso imaginário Alvorada com alguma coisa que começa e enfim o fato de que um viaduto em São Paulo recebe o nome de minhocão também nos remete a muitas coisas porque minhocão é uma palavra também de uso comum popular corriqueiro na Galiza e enfim seguindo esse exemplo do Diego queria perguntar queria terminar com uns versos de Cartola esse poeta popular principalmente falando de Alvorada e queria terminar lendo a galega mostrando que o único que há diferença aqui seria a palavra morro mojo que não usamos nesse sentido no galego e talvez isso é você por causa da influencia do espanhol no tratamento de cortesia na pragmática do galego o resto é tudo dá para ler tudo a galega sem problemas eu vou acabar lendo a galega isto Alvorada lá no morro que beleza ninguém chora non hai tristeza ninguém sente de sabor o sol colorindo é tan lindo é tan lindo e a natureza sorrindo tinxindo tinxindo você também me lembra Alvorada quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida e o que me resta é bem pouco case nada de que ir assim vagando numa estrada perdida obrigado obrigada Shona muito bom muito bom gostamos bastante olha nós tivemos um público adorável um sábado à tarde um sol quente muito bom você está de parabéns muito interessante acho que todo acho que todo mundo gostou muitas pessoas aqui muitos te mandando um abraço muitos colegas aqui professores eu vou citar apenas alguns o Afrânio a Tila Cone aqui da UFMG a Gladys o Dante o Pedro Daniel que está comigo aqui também na comissão a Uda que também faz parte da comissão o Leonardo lá da UFRJ enfim temos colegas do Brasil alunos do Brasil do Minho da Cataluña estamos indo longe que bom um abraço para todos muitos nomes de pessoas conhecidas de amigos e amigas enfim muito obrigado por estarem aqui compartilhando um sábado à tarde com a gente pois é então eu separei algumas perguntas aqui e aí vamos lá vou fazer primeiro aqui o português arcaico é do Pedro Daniel do Pedro o português arcaico se define em fins do século XII início do XIII estaríamos ainda num período que se refere à unidade galego-portuguesa a ideia essa é uma pergunta a outra a ideia dessa unidade não é anterior ao século XIII quando se considera a emergência do português arcaico poderia falar um pouco mais sobre essa relação ou seja galego e português arcaico do meu ponto de vista sim século XII século XII século XIII sim é obviamente um período de unidade galego-portuguesa e na realidade quando a gente fala em unidade devemos ter muito cuidado por isso eu tentei explicar isso tentei ser sintético não sei se consegui porque foi muita coisa mas devemos ter cuidado com esse tipo de conceitos na realidade a ideia de unidade linguística é uma ideia política a unidade linguística é construída é uma representação mental o que seria a unidade linguística na realidade o que há na idade média e há até hoje é um contínuo dialetal é um contínuo de variação um contínuo de variação que é geográfica que é perceptível até hoje eu pensei até mostrar que ia passar algum vídeo mas pensei que ia ser um desafio tecnológico que eu não ia conseguir superar mas vocês podem ver podem procurar no youtube tem vídeos de pessoas camponesas galegas e camponesas portuguesas procurem vídeos de pessoas de Traços Montes e da Galiza do Urense e vocês vão ver que há uma continuidade há uma continuidade dialetal e vivente até hoje pessoas com pouca formação letrada com pouco acesso à norma padrão acabam falando a língua da localidade e há um contínuo um contínuo dialetal de variação da maneira que podemos dizer que essa unidade existe até hoje a questão na idade média esse contínuo na idade média não existia fronteira política não existia esse contínuo de variação era constante sem nada que impedisse a maior parte da população analfabeta não tinha nenhum acesso não existia uma variedade padrão ainda não foi construída um padrão de português isso acontece só no século XVI e é muito minoritário acontece lá na Corte enfim afeta muita pouca gente a maior parte das pessoas continuam falando da sua variedade local de maneira que essa continuidade linguística mais que em idade eu falaria continuidade linguística galego-portuguesa ela se mantém ela se mantém até hoje imagina como seria no século XIII no século XIV na realidade claro quando a gente fala de galego-portuguesa as histórias do português se fala a separação entre TCE fala separação entre português e galego lá no século situa mais ou menos no século XIV depois desse período na realidade a gente está falando enfim está fazendo uma idealização a partir de alguns traços que são já que identificam claro já claramente enfim essas digamos essas opções essas variantes já passam a ser estereotipadamente identificadas com o português pois identificamos um estereótipo uma variante estereotipada do português a distinção BV mas muitos falantes de português lá do nosso de Portugal não fazem essa distinção assim como os galegos hoje claro as vogais nassais é uma variante também estereotipada do português e os galegos não temos e provavelmente no século XIV já não tínhamos então é provável que claro essas variantes permitem que há um ponto um elemento de separação mas enfim essa continuidade de variação deve ser muito presente na Idade Média e a noção de português arcaico claro o nome que se dá a língua nesses períodos históricos mais recuados é produto de um determinado ponto de vista nomear a língua é de alguma maneira construir uma representação uma ideia do que é essa língua eu falava antes do caráter teleológico da história da língua e como ela é construída a partir da presença para trás então tudo nos traz até o que somos hoje a história da língua portuguesa está feita para demonstrar para chegar até o português atual para demonstrar como o português chegou a ser o que é e daí enfim daí se fazem escolhas e até se projeta digamos essa ideia de língua sobre o passado e daí surge eu acho uma categoria como português arcaico mas na realidade enfim eu gosto do termo galego português que uma invenção do século XIX é uma invenção é uma espécie de solução de compromisso para dar conta de uma realidade linguística que nada tinha a ver com a realidade linguística dos Estados Nacionais mas enfim pelo menos nos contempla português arcaico eu não gosto porque ela nos exclui totalmente verdade você tem razão tem uma outra pergunta aqui mas eu esqueci de pegar o nome da pessoa me desculpe a pessoa pergunta quando você diz gramaticalização no século XVI refere-se basicamente a descrição da língua em um livro manuscrito considerado gramática eu não falei gramaticalização falei gramatização você falou gramatização sim estou utilizando o conceito o conceito de Silvan Oru de gramatização ele tem um livro publicado na Amicamp acho que a primeira edição dos anos 90 se chama a revolução tecnológica da gramatização que faz referência enfim um autor dos fundadores da história das ideias linguísticas como campo de pesquisa e ele explica como é no século XVI que se dá essa revolução o que ele chama de uma revolução tecnológica a revolução tecnológica da gramatização a elaboração de gramáticas é a criação de instrumentos linguísticos a gramática como um instrumento ele diz que a gramática é como um martelo assim como um martelo prolonga o gesto da mão e permite fazer coisas que você não faz com a mão uma gramática também põe à disposição dos falantes um repertório de formas que possivelmente não faziam parte do seu repertório original a gramática é uma essa redução formal é uma condensação de formas uma seleção de determinadas variantes para determinados usos para usos normalmente relacionados com a escritura com a escrita então por isso é um instrumento e sim estava falando disso estava falando de como vejam que normalmente na linguística histórica essa divisão entre história interna e história externa que citei antes claro é em parte produto da nossa herança da nossa constituição estruturalista da linguística mas enfim desconsidera as condições sociais em que será a mudança e uma das questões que mais tem custado do meu ponto de vista a linguística histórica de levar em consideração é as intervenções conscientes sobre a língua o fato de que essa ideia de que a língua tem vida própria enfim tem vida própria sim claro tem vida na vida das comunidades que a falam mas há intervenções conscientes que mudam isso os falantes de línguas minoritárias é uma coisa que sabemos muito bem como as intervenções políticas mudam mudam as práticas linguísticas mudam mudam o panorama sociolinguístico e afetam as mudanças linguísticas então eu acho que há uma certa tem havido na hora de fazer a história da língua um certo descaso para essas intervenções conscientes o que eu estava fazendo estou tentando fazer de alguma maneira marcar a importância histórica no desenvolvimento da língua desse processo que é fazer gramáticas e dicionários fazer uma ortografia estabelecer um modelo de língua como isso tem influência primeiramente nas representações dos falantes nas atitudes linguísticas na ideologia linguística dos falantes de certo grupo de falantes isso no século XVI ou XVI se afeta uma parcela mínima da população mas uma parcela influente uma parcela que tem muita influência então na realidade elaborar esses instrumentos faz com que se crie uma ideia de língua portuguesa uma representação de português da língua portuguesa já desvinculada dessa herança medieval uma língua portuguesa associada já ao reino de Portugal a uma outra realidade política e sem dúvida as mudanças nas representações isso também de uma perspectiva ecolinguística você pensa que a mudança nas representações acaba tendo influência nas práticas linguísticas acaba influenciando nos usos há uma relação digamos dialética entre prática e representação então acredito que sim que a gramatização a elaboração de instrumentos gramaticais tem uma influência nas representações e afinal nas práticas linguísticas na criação de uma ideia de português já desvinculada ao galego agora eu separei uma última aqui que é Doriel Matias ele diz assim João você disse que a história do galego português é unanimidade entre os historiadores qual é a recepção ou circulação desses conhecimentos históricos no ensino de língua portuguesa nas escolas nas escolas eu cortei aqui mas ele colocou nas escolas no Brasil obrigado Matias Matias é outro amigo também professor da Unila eu falei claro falei que era unanimidade a a ideia de que o galego português tem uma vida em comum porque o português nasce ligado ao galego ninguém discutiu isso ninguém ninguém discutiu essa origem essa matriz galego 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 português etc a questão é como isso é como isso é contado a questão é como esse como esse fato o fato demonstrado com certas provas documentais etc como isso se incorpora no relato histórico da língua portuguesa e o que eu posso dizer é que isso é incorporado com muita dificuldade há uma uma série de contradições eu mostrei um exemplo aí com que fala é o dialeto fronteirizo galego que se expande para o sul e a língua medieval é portuguesa pronto é um salto mortal sem reze fica passando uma coisa a outra na realidade enfim tem essa justificativa porque porque está falando da língua portuguesa mas mas eu acho que o que se costuma ensinar é um pouco isso é meio contraditório eu tenho assinado alguns textos por aí algumas dessas contradições por exemplo muitas vezes associar o termo galego português unicamente a língua das cantigas como se a língua das cantigas que é como eu disse é uma linguagem poética é um código artístico específico com suas peculiaridades mas que reflete a existência de uma comunidade de uma comunidade artística mas uma comunidade cultural também cultural eu diria que até política naquele momento histórico de relação entre senhorios entre senhores religais galegos e portugueses sem distinção mas enfim muitas vezes se associa unicamente a isso e se vocês veem por exemplo nas histórias da língua portuguesa como são como se faz a periodização que nome se dá a cada período histórico da língua portuguesa não há acordo entre todos isso não é unânimo isso é bem disputado aí é a hora de nomear cada uma das fases da língua portuguesa e é algo que eu considero que são contradições muitas vezes então é incorporado com dificuldades mas isso acontece eu acho que as histórias nacionais não apenas a história da língua a própria historiografia nacional dos estados nacionais incorporam com dificuldades mas incorporam fazem isso desde o século 19 a Idade Média a Idade Média é um período já começa pelo nome é um período longo muito difícil de acomodar na história e que se incorpora às histórias nacionais como se as nações existissem desde a Idade Média o que não é verdade tem sido até uma criação romântica do século 19 incorporar essa história medieval como a história da nação e aí entra a questão linguística e literária eu acho que é necessário normalmente ser ensinado dessa forma contraditória o galego português fica apenas identificado com a língua das cancidas e o resto é português arcaico e parece que o português nasceu na Lusitânia lá em Lisboa e pronto acho que não há muita não há muita são muitas outras considerações eu dizia a literatura galego-portuguesa a literatura trovadoresca a lírica trovadoresca medieval por exemplo galego-portuguesa ela é estudada incorporada as histórias da literatura portuguesa claro como é lógico às vezes até como na literatura portuguesa arcaica às vezes até apaga o galego daí em algumas e é incorporado também na história da literatura espanhola afinal tinha autores que não eram desse território atores de Sevilla trovadores de Sevilla Afonso X Sábio que era rei de Castela trovava em galego e boa parte do território hoje politicamente é território espanhol então eles incorporam aí passando por cima da questão linguística incorporam a história da literatura espanhola sem problemas enfim é uma questão complicada isso como se incorpora aos respectivos relatos históricos é bastante contraditório enfim uma das minhas preocupações é tentar tentar limpar um pouco o texeno e tentar fazer uma explicação pelo menos em termos linguísticos que lê em conta as mudanças nos panoramas sociolinguísticos como muda que não interprete o passado com as ferramentas do presente com os olhos do presente está certo bom João olha foi muito bom gostei muito gostamos muito porque a plateia aqui está longa está extensa todo mundo agradecendo foi muito bom e é interessante você trazer essa discussão para a gente porque eu trabalho com linguística histórica já vim discutindo essa questão do não português arcaico do galego português a gente precisa ampliar essa discussão foi foi muito bom e a gente já está chegando aqui próximo ao fim e eu queria perguntar se você gostaria de fazer alguma consideração final que depois eu vou só fazer um encerramento não eu sou só encerrado enfim agradecendo muito acho que já fiz muitas considerações falei muito agradeço muito a você Soelis ao Pedro enfim a Comissão de Língua Histórica a Abralim a Abralim pela oportunidade a todos os amigos amigas que estão assistindo que estão dedicando esse tempo depois do almoço de sábado a ouvir falar de linguística histórica de galego e português e nada agradecer muito a presença de todos é que para mim foi um prazer vocês veem que é um tema que eu gosto muito de abordar e que fico muito feliz pelo interesse das pessoas é um interesse também do ponto de vista como galego embora há muitos anos que moro no Brasil mas para a gente é muito importante ter esse interesse é uma cultura em situação minoritária minorizada ameaçada uma língua ameaçada pela unipresença do espanhol que perde falantes os dados sociolinguísticos dizem isso então como acontece com muitos outros crimes como a gente sabe é importante que os olhos se voltem para nós chamar a atenção é melhor é melhor circular por uma via pública onde há muitas pessoas nos olhando que por um lugar afastado que fica nos becos exatamente então é muito importante ser olhado que esse interesse no Brasil é uma coisa que me provis uma enorme satisfação pessoal também por isso então agradeço muito a todas e a todos e a você também muito obrigado imagina eu que realmente te agradeço pelo convite foi uma satisfação enorme te ouvindo ainda não te ouvindo foi muito bom muito interessante passei essa tarde com você aqui muito bom e mais uma vez eu agradeço a Abralim da pessoa inclusive do Miguel gostaria de agradecer também aos colegas da comissão do linguístico histórico ao Pedro especificamente que estamos juntas nessa parceria e convidar a todos a todos e a todas que estão aqui nos assistindo até agora conosco que se ainda não se associar ou se associa ali precisa ficar forte gente a ciência cada vez precisa ficar forte é assim que a gente consegue adesão bom então mais uma vez muito obrigada Joan muito obrigada e até uma próxima oportunidade obrigado Miguel boa tarde a todos